Olá você, querido inscrito no canal, Olá você, investidor de XRP, seja bem-vindo ao portal XRP, tudo o que você precisa saber sobre XRP num único lugar. A SEC perde prazo e analistas da América do Norte e também os executivos da Empower Oversight acreditam que a SEC não vai apelar caso a juíza dê ganho de causa a XRP. Entendam um pouquinho sobre a pressão da Empower Oversight em cima da SEC por causa da lei do FOIA, por causa da Ethereum, por causa dos discursos e do e-mail de William Rima, Bill Rima, tudo nesse vídeo aqui pra você, ok? Vamos lá. Matéria de CoinGape. Atualização do processo Ripple vs SEC. A ação de longa duração da SEC, em grande parte, é encerrada. Preço do XRP pode pular para 9 centavos, 90 centavos de dólares. A matéria foi de Varendersing, atualizada às 17 horas. Ripple vs SEC. Regulador de valores imobiliários cogita encerrar processo de XRP de longa duração este ano, em meio a relatos mais recentes de nenhum recurso da SEC. Destaques da história. SEC vs Ripple se preparam para a etapa final do longo processo. SEC abre relatórios sobre documentos de descoberta relacionados a remédios com vencimento em 22 de março. Empower Oversight e os últimos desenvolvimentos sugerem que SEC está considerando o processo em grande parte terminar. Então, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Eu falo da Empower Oversight para vocês há muito tempo. A Empower Oversight é uma empresa americana, sem fins lucrativos, que defende as empresas do desmando do governo federal. Situações arbitrárias como essa da SEC vs da Ripple, que a SEC usou de toda a sua força para impulsionar o processo contra a Ripple, ou para espremer a Ripple, a Empower Oversight foi entender o que estava acontecendo. E ela descobriu que a SEC não cumpria a lei do FOIA, que é a lei da liberdade de imprensa na América do Norte. A SEC devia abrir todos os seus relatórios. O que ela fez foi lacrar todos os relatórios. A Empower Oversight processou a SEC solicitando o cumprimento da lei do FOIA e o deslacramento dos e-mails de William Riemann para todo o público, para todas as pessoas. O escritório-geral da SEC, o inspetor-geral da SEC, pegou esse caso e prometeu à Empower Oversight que entregar tudo aquilo que a Empower Oversight solicita. Então, devido a isso também, a SEC pode estar fragilizada por causa da Empower Oversight. E uma outra situação que aqui não fala, que aqui não pontua, é a insistência e a permanência do Steven Neraioff falando sobre Ethereum Gate, falando sobre os escândalos do Ethereum, colocando o grupo ConsenSys, colocando o JP Morgan, colocando o Ethereum Enterprise, colocando o CEO da Ethereum também, o Lambin, todo mundo junto, colocando o Partido Comunista Chinês, dizendo que todo mundo está, claro, Vitalik Buterin, todo mundo está não comunado com o SEC, com o William Riemann, para favorecer Ethereum. E ele diz que tem como provar uma série de coisas, ele está fazendo lives sobre isso, algumas revistas especializadas estão dando voz a ele, a Fox News, a partir de Leonor Territ, também está dando ibope para ele. Então, tem muita coisa sendo falada na América do Norte, alguns players importantes do YouTube falando sobre isso. Vamos ver o que vai dar. Traders de opções, XRP altamente confiantes no preço atingindo 90 centavos de dólares. Ripple versus SEC. O longo processo está finalmente na última etapa, já que a demandante Ripple enviou todos os detalhes sobre demonstrações financeiras e vendas institucionais XRP pós-reclamação, conforme exigido pela SEC. Além disso, o tribunal concedeu uma extensão de uma semana SEC para revisar os documentos e apresentar um documento de abertura relacionada a recursos. Enquanto isso, a comunidade XRP aguarda ativamente a decisão final do Juiz Torres, já que os advogados da SEC escreveram ao tribunal, afirmando que não tem intenção de apelar do status do XRP. O prazo de 22 de março para resumos relacionados a remédios definirá o ponto de inflexão para a direção do XRP e a alta para o mercado cripto mais alto. 22 de março está chegando. A Ripple já apresentou os documentos pós-reclamação, que são as vendas para fins institucionais, que são títulos imobiliários, e a SEC está batendo nisso para a juíza colocar uma multa na XRP, e na Ripple o pagamento dessa multa acaba com o processo, já que, já que, está escrito aqui, os advogados da SEC escreveram ao tribunal, afirmando que não tem intenção de apelar do status do XRP. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos conversar sobre isso, é importante. Advogados da SEC escreveram ao tribunal, afirmando que não tem intenção de apelar do status do XRP. Ou seja, isso quer dizer o quê? Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, isso aí quer dizer o quê? Aconteceu já o acordo, a Ripple já sabe quanto tem que pagar, a SEC já aceitou o pagamento da multa, a juíza já fez o cálculo, e agora só falta notificar, falar para a gente. Em contrapartida, o acordo para o lado da Ripple era que a SEC aceitaria a XRP com clareza regulatória, não ia colocar recurso e vida que cede. Naquele outro vídeo que eu fiz ainda para você, eu coloquei hoje aqui no canal, fala de 2026, que vai ter recurso e tal, isso é uma possibilidade. Se não tiver recurso, acaba a qualquer momento. E aqui, os advogados da SEC dizendo que não terão recursos. Mas vamos entender por que ele diz isso, né? Vamos entender. Processo Ripple versus SEC pode acabar em breve. A SEC perdeu desafios legais contra a Ripple Labs, com os juízes acabando decidindo a favor dos advogados da Ripple em muitos argumentos, incluindo quando a SEC retirou as ações contra os executivos da Ripple, Brad Gellinghal, Chris Larson e Chris Larson. Além disso, Empower Oversight, olha isso, essa notícia aqui eu acho linda, porque eu falo disso há um tempão. A Empower Oversight pressiona a SEC e o Office of Inspector General, OIG, nos estágios finais da investigação do Bias da SEC contra a criptomoeda Ripple, com o ex-diretor da SEC, William Riman, no Centro das Atenções. A conclusão da investigação pelo OIG será um fator decisivo para o processo SEC versus Ripple Labs. Pessoal, vocês lá no grupo me perguntam muito, e os e-mails de Riman? E ia deslacrar o e-mail de Riman? Não deslacrou? O Brad Gellinghal disse que sentiu nojo quando leu os e-mails, mas ele não pode divulgar, a juíza não permitiu que ele divulgar, assim, blá, 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 blá. A Empower Oversight não tem nada com isso. A Empower Oversight impetrou o processo, abriu, arquivou o processo contra a SEC, exigindo que a SEC atenda e exigindo que a SEC respeite a lei. Olha isso, hein? A Empower Oversight solicitando que a SEC, que é a guardiã da lei, respeite a lei. A lei de imprensa, a lei de liberdade de informação, a lei chamada a lei do FOIA, na América do Norte, que significa que você, eu, que estamos na América, temos direito às informações, e a SEC lacrou as informações. A Empower Oversight, professou a SEC, esse processo tem mais de dois anos. E agora, o inspetor general, geral, né, o inspetor general, óbvio, ele não é bonzinho, ele não é parceiro de ninguém, ele é isento, ele não tem ligação com a presidência da SEC, ele tem que fazer o que é certo. E o inspetor general da SEC já tinha avisado ao presidente da SEC que o que ele estava fazendo era ilegal, que ele estava criando dentro da SEC um problema muito grave, que ele estava estendendo o braço da SEC, que ele estava modificando leis, como o Gary Gensler modificou a lei de contratos de investimento. Ele modifica a lei de contratos de investimento, o teste de Howey, para facilitar, para ele poder enquadrar a Ripple no teste de Howey, ele estende o alcance da SEC, ele cria uma nova jurisdição para a SEC, ele modifica o teste de Howey que existe desde 1936, ok? Ele modifica tudo o que vem lá de trás, há quase 100 anos na América do Norte, as leis do Sky que deram origem à SEC, ele modifica tudo para poder legislar a partir de uma determinação autoritária dele. O inspetor-geral da SEC, o inspetor-general OIG, ele alerta o Gary Gensler dizendo do perigo que estava acontecendo, porque Gary Gensler estava levando as pessoas à exaustão. Os funcionários da SEC estavam doentes, muitos advogados da SEC pediram renúncia do cargo, muitos executivos da SEC pediram licença, porque não toleravam o modelo de Gary Gensler. E ele não está fazendo isso só porque ele tem uma visão contrária a criptomoedas. Tem algo podre no reino da Dinamarca, tem algo nesse negócio aí, tem café no bule, tem café no bule, tem coisa escondida aí. E agora vai aparecer, porque os e-mails de RIMA vão ter que ser públicos, porque é uma exigência de empower oversight. Eu já falei isso aqui há bastante tempo. Notavelmente, a SEC dos Estados Unidos não apresentou nenhuma autoridade suplementar no processo XRP para argumentar que as vendas no mercado secundário são títulos. Considerando-os, contratos de investimentos sobre o Ted Howey. A SEC imediatamente entrou com uma sentença de inadimplência pelo tribunal em processos da Binance Coinbase. A medida gerou reação da comunidade cripto e advogados, indicando que a SEC continua agindo de forma arbitrária e caprichosa. Novas datas do processo. Após a ordem do Juiz Torres concedendo uma semana extra para a SEC se preparar para o briefing de abertura de recursos, o novo prazo para a SEC e Ripple são os seguintes. 22 de março, resumo de abertura da SEC sobre documentos de descoberta relacionados aos remédios. 22 de abril, prazo final para a Ripple apresentar oposição ao pedido. 6 de maio, prazo para a SEC apresentar sua resposta a Ripple. A interpretação da SEC dos contratos de investimento aplicados às criptografias é fraca. Aplicado aos criptoativos é fraca. Disse o advogado Bill Morgan. Além disso, John Deerell, advogado de mais de 75 mil detentores de XRP, também disse que a SEC não pode apelar do status de XRP como não segurança, conforme decidido pelo Juiz Torres. Após os arquivamentos, o Juiz Torres poderia deliberar e decidir sobre os argumentos da SEC sobre a penalidade por venda XRP pós-queixa às investidores institucionais sobre a sessão 5 da Lei de Valores Imobiliários dos Estados Unidos da América. Preço XRP para R$ 0,90. O preço do XRP caiu 7% nas últimas 24 horas, com o preço sendo negociado atualmente a R$ 0,63. Nesse momento, 7 horas e 46 minutos do dia 15 de março. A mínima e a alta em 24 horas são de R$ 624,70. Isso aí era quando essa matéria foi feita, a matéria foi feita dia 13. Respectivamente, além disso, o volume de negociação aumentou na época. Enquanto isso, os participantes do mercado acreditam que o XRP pode atingir R$ 2 este ano. O julgamento final pode desencadear um grande rali, já que o preço do XRP não viu muita vantagem devido ao processo da SEC. Apesar da liquidação, os dados de opções da Derbit ou Derbit ainda indicam que os traders estão abrindo chamadas de R$ 0,90 para R$ 29 de março. Enquanto o preço do XRP subiu mais de R$ 0,74. Subiu para mais de R$ 0,74, caiu, né? E agora está em R$ 0,63 na onda do Bitcoin. A negociação de opções do XRP foi lançada recentemente na bolsa de derivativos cripto. Além disso, os futuros do XRP estão novamente subindo após uma queda de 5% nas últimas 4 horas e indicando resiliência entre os traders para um rali no preto do XRP perto do final do mês. Matéria excelente, está excelente, muito boa. A matéria por Varinter Singh foi feita há dois dias atrás e atualizada 17 horas aqui em CoinGate. Matéria extraordinária, muito boa. Eu vou acrescentar a essa situação da SEC que está bem problemática e muito sensível. eu vou acrescentar a essa questão aqui da ePower Oversight, eu vou acrescentar tudo o que tem dito Steven Neira York, tudo. Ele está fazendo um comunicado, ele está botando a cara, ele está falando bastante coisa a respeito da Ethereum e vale a pena dar uma olhadinha e isso aí tem relação direta com o William Riemann, tem relação direta com o Ethereum Enterprise e vai de um lado a Power Oversight, do outro lado o Steven Neira York, do outro lado a Ripple. Vamos ver até onde a SEC vai aguentar. Curtiu? Eu gostei para caramba desse vídeo, muito, muito desse conteúdo, achei top demais. curte, compartilha esse vídeo se você achou bem legal, se você gosta mesmo, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, por favor, me ajuda aí a chegar em 12 mil inscritos. Lembrando que esse conteúdo é informativo e educacional, ok? Não sou teu consultor financeiro e você faz aquilo que você deve fazer do mercado por sua conta e risco. Se você decidir entrar no mercado a responsabilidade é só sua, 100% sua. Grato pela presença no vídeo, grato pela parceria, grato por emprestar seu tempo que é o seu bem mais precioso. Grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.